E que os 14 bilhões de anos sejam reduzidos a um ano terrestre. Só para saber o que aconteceu nesse ano terrestre. Então os 14 bilhões foram resumidos, compactados, em 365 dias com o ano terrestre. Aí diz o seguinte, que se o primeiro segundo, zero segundo do remeão passado é o Big Bang. E hoje, a data de hoje seria o dia 30 de dezembro, após o dia 30 de dezembro, o ano inteiro. Então há um ano atrás, seria o Big Bang, surgiu então o universo. Agora, a Via Láctea só apareceu no dia 1º de maio, quer dizer, 5 meses depois do Big Bang. A Terra se formou no dia 14 de setembro, nessa comparação. Ou seja, a Terra se formou 9 meses depois do Big Bang. As primeiras células que apareceram na Terra surgiram dia 15 de novembro. As primeiras células foram no mundo. Formou o crescimento da Terra, que foi lá no dia 1º de maio. Aí, no mês de dezembro, no último mês, aconteceu o seguinte. No dia 16 de dezembro, ou seja, 11 meses e meio depois, apareciam os primeiros verbos. Os primeiros mamíferos apareciam no dia 26 de dezembro. Os primeiros humanos apareceram às 23 horas, 30 minutos, no dia 38 de dezembro. Ou seja, há uma alinheia atrás. E, tudo que nós conhecemos recentemente, apareceu no último segundo. Então, as pinturas são pestes, na Europa apareciam às 23 horas e 59 segundos, no dia 31 de dezembro. Buda nasceu às 23 horas e 59 minutos e 55 segundos, no último dia do ano desse período de páscoa. Malmé nasceu às 23 horas e 59 minutos e 57 segundos. As cruzadas ocorreram às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. E nesse último segundo do ano, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, é a renascença do López. E nesse exato instante, estão ocorrendo a transformação industrial, desenvolvimento da ciência e tecnologia, formação de metrópoles, surgimento de uma cultura global, aquisição de meios de autodestruição da espécie humana, os primeiros passos de uma exploração extraterrestre. Se a gente percebe que o que é o ser humano nesse tempo, após, não é nada. Então, o nosso ego se perde no imediato, quando percebe essa coisa maior, o universo tem que ser referência de tempo, não só é. Quando o universo é referência de tempo, não é o nosso mundo completo de um livro. Isso pode até nos transformar. A próxima música é do Jorge Vexler, uma versão do Palminho Mosca, lairada e dancera, traduzida por Vex por Idade Nacional. A tradução é do Palminho Mosca. 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 A tradução é do Palminho Mosca.